Isso ajuda, olha o Marquinhos, tocou, boa bola na direita pro Mariano, dominou, tem espaço pra cruzar, fez a bola chegar na cabeçada do Marquinhos, gol, Marquinhos do Fluminense. A primeira, ele tocou, a bola foi pro gol, o Bandeira deu o impedimento. Essa, a chegada do Mariano é ótima, o cruzamento é perfeito, a testada é firme, Marcos foi, tentou tirar, não deu pro Bandeira do Palmeiras, ela nem foi pro fundo do gol, mas abre o placar o Fluminense, Marquinhos, camisa 7, foi lá em cima pra fazer 1 para o Fluminense, 0 para o Palmeiras, Marquinhos faz o gol pra equipe. Tricolou. 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 Obrigado.